O Brusque entrou em campo na noite de ontem precisando da vitória contra o Madureira e também que o Novo Hamburgo não vencesse o Jota Maluseli em Curitiba para conseguir a vaga na próxima fase da Série D. E no estádio Augusto Bauer, a equipe modificada pelo técnico Mauro Velha buscava com muita intensidade criar oportunidades de gol. Chegou a levar perigo ao time carioca por diversas vezes, mas foi só os 43 minutos da etapa inicial que saiu a abertura do placar. Tony aproveitou o cruzamento de penazinho e chutou a bola, que ainda desviou na zaga antes de balançar as redes. E antes do intervalo, uma confusão entre jogadores dos dois times rendeu a expulsão de Cleiton Brusque e também de Luciano na equipe do Madureira. Um a menos para cada lado, o segundo tempo começou intenso, com Tony aproveitando o bom cruzamento de Carlos Alberto e ampliando o marcador já no primeiro minuto. Cinco minutos depois, o inspirado Tony aproveitou o rebote da bola levantada na área e acertou um belo chute no ângulo do goleiro Jonathan, marcando seu terceiro gol na partida. Depois de fazer três gols, Tony foi substituído por Rafael Xavier, que também deixou somar, já na reta final da partida e outro cruzamento de Carlos Alberto. Com 4 a 0 no placar, foi só ficar atento no resultado do jogo de Curitiba, que terminou empatado em 1 a 1, para o Brusque então garantir a vaga na próxima fase da Série D, onde enfrentará a equipe do São Bento de Sorocaba. É, é isso aí, nada é fácil. Sabíamos que seria difícil, mas com garra e força de vontade conseguimos a classificação. Agora é focar e são três, são seis jogos na verdade, três mata-mata. Quem sabe aí o Brusque não sobe para a Série C. Com a competição durando dois jogos para o Brusque a partir de agora, a missão é sempre permanecer vivo para o segundo jogo. Isso que o treinador da equipe procura a partir de agora, pois a definição da vaga para as oitavas de final será no interior paulista. É, a gente vai para uma competição difícil, já era agora, a chave era uma chave talvez aí de todos aí a mais difícil que tinha dentro da competição, muito complicada realmente, todos os jogos muito difíceis, e agora é mata-mata, né, e mata-mata tudo pode acontecer realmente, é difícil, sempre o primeiro jogo é um encaminhamento para o segundo, é necessário você chegar vivo no segundo jogo, e isso que serve o primeiro jogo, então, é ter atenção, trabalhar na semana, concentrar aí para nós fazermos dois grandes jogos e tentar passar de fácil.